Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que o outro amor não vai achar Só fácil assim em pouco tempo vai querer voltar E eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que o outro amor não vai achar Tão fácil assim em pouco tempo vai querer voltar E eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Olha a pegada do swing diferente Alô, Denevi! Divulgações! Castanhão Paraná! Abração toda a galera da Castanhão Memes! Visturopapá! Diga sim! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!